Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um Rapaz Joga Dessa vez Gartic, eu vou deixar esse lado livre Eu tô jogando com o pessoal aqui ó, 1, 2, 3 e foi! O pessoal não tá acreditando mano, eu tô jogando Gartic aqui e não tô acreditando que sou eu mano Enfim, ah... Coelho, deixa teu like aí, se inscreve no canal, tá aparecendo aqui do lado mano, me desculpem Cara, acertei hein? Cara, eles não tão acreditando que eu sou eu Camila, dá um oi aí, dá um oi que tá no vídeo Enfim mano, vamos jogar aí Pena que eu sou ruim, vou botar Pena que sou ruim Vamos lá Cavalo Gato Fio Que que é isso mano? Véi do céu, véi Eu, da próxima eu jogo pelo computador mano, mas eu não sei o que é isso Caranguejo Garra Garra Luva Meu Deus mano Alicate Caraca mano, era alicate, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui ó Depois deu o link pra eu ver Depois deu o link pra eu ver Caraca mano, eu vou ter que sair aqui e mandar o link ainda, véi Eu não acredito, véi Pera aí ó, meu canal No meio da partida de guard que eu tenho que achar ali o Rafael Nunes Caraca mano Vocês vão ver mano Compartilhar Caraca mano Tá aí Enfim mano Nem dá pra, nem dá pra acessar Enfim mano, eu sou muito ruim, gente eu sou muito ruim no Gartic mano Na moral, Camila, eu sou real mano, vocês tão desenhando aqui Sei lá mano, o que que é isso, véi Porque, e vocês me desculpem mano Eu tava gravando pro meu outro canal de games Daí eu falei, mano, eu vou aproveitar e vou gravar o Gartic aqui pro meu canal principal Meu Deus, gente Ah, acabou, vou jogar de novo Vou jogar de novo aí, porque Foi muito rápido, vamos começar de novo aqui ó Começou de novo Quem ganhou foi o Ronald Nub Nub, o Ronaldo Acho que é o Ronald Ronaldo Ronaldo, Namb Sei lá mano Enfim Vamos lá, parabéns pro Ronaldo Mano, eu entrei na metade da partida pro final Desenhar Caraca mano Eu sou muito ruim, tá ligado Na moralzinha mano Isso é uma cama, tá ligado Caraca mano, o pessoal acertou, véi, tá ligado Não tem Não tem mano, outra dica Sei lá Dormir, tá ligado O que que eu vou dizer, tá ligado Gente, é dormir mano Vamos apagar aqui ó Vamos lá mano, pra tentar desenhar de novo Aqui ó Alguém tá me denunciando Ai meu Deus Me desculpa gente, não vai dar tempo de arrumar mano É pra ser uma cama mano Isso é pra ser uma cama, tá ligado Cara, eu sou muito ruim, véi Dormir, tá ligado Véi É isso, véi É dormir, mano Gente, desculpa Eu sou muito ruim Vocês jogam ludo? Dor Noops É um Quadro meu que tô gravando Rafa joga Enfim mano Calça Mano, antes de mais nada Deixa teu like aqui, véi Calça Suéter Sei lá mano Camisa Praia Roupa Vermelho Sunga Caraca mano, sunga Vamos botar um aqui ó Enfim gente Era isso véi Vamos jogar mais aqui Eu sou Eu tô em primeiro mano Mano, tô em primeiro Pra quem não Eu não sei porque que eu tô mostrando né Porque tá aparecendo aqui do lado pra vocês Eu vou tentar não fazer um corte aqui Tá aparecendo bonitamente Mas era isso Jesus galera Jesus mano Esse cara tá um foguete mano Vamos lá Eu tô achando que eu tô ruim ainda Eu tô achando que eu estou péssimo no jogo Mas Estamos ganhando E mano Tem sugestão Ou tu quer participar de um Gart Que é eu Quer ver um Gart que parte 2 Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer mano Enfim Vamos ver o que que vai dar aqui né gente Eu ainda tô em primeiro O Martin Martinezeres Tá em segundo O cara é ninja mano Enfim gente O Ronaldo tá em último Era isso Todo mundo acertou quase Eu tô com 28 Tem uma cara atrás de mim Vamos dar pausa pra esticada né Pausa pra deixar like nesse vídeo E vamos lá cara Eu tô vez da Lorraine2626 KKKKK Mas antes gente Deixa seu like Por favor Rafa joga É nóis mano Quadro Aí E vídeo de Bexiga Bexiga Banheiro Banheiro Babador Barriga Bolsa Quantas palavras tem Caraca mano B Não sei mano Que que é isso Bexiga Mano Que que é isso Comenta aqui Se vocês estão sabendo Que que é isso Eu não sei Barco Mano do céu mano B Cara não sei Que que é isso Bisteca Bisteca Sei lá Bacia Bisteca Barril Bete Aba Batedeira Meu Deus Cara Que que é isso Mano Na moral gente O que que é isso Aqui Balaio Aqui no sul Nem existe Balaio Pra vocês terem uma noção Não existe Balaio Que que é isso Balaio Aqui no sul Nem existe Isso Caraca mano Nem tem balaio Não existe balaio Ninguém chega falando Nossa Isso é um balaio Não mano Caraca As conversas são as melhores As conversas são as melhores Caraca Garai Gente do céu Mas enfim Vamos que vamos galera Vamos que vamos nessa avenida Eu sou péssimo A vez é de PR Pro Xluiz No Rio Também não usamos Cara John Beck Tem que vir palavra balaio Mano Vamos lá Gato Cachorro Peixe Luz Quadro Dominó Sei lá mano Sal Que mano O cara Nada Nada Invisível Quadro Quadro Minecraft Meu Deus Minecraft Caraca mano Não consigo escrever Minecraft Tomada Carregador Fio Fio Tomada Luz Luz Acender Meu Deus gente Televisão Caralho mano Cadê a palavra aqui Dica Mano não sei Tomada Caraca mano Porra velho Duas pessoas Fio terra Terra Fio Caraca mano Cabo Mano Não quero acertar cabo Meu Deus Aqui na Bahia Balaio Saiu pra colocar pão E vender na rua Por isso chamamos Pão de balaio Jesus mano Lorena Vamos lá Sou péssimo Gente eu sou péssimo Em Gartic Na moral Exorcismo Mãe Professora Mãe Amor Pai Sei lá velho Avó Cria Cara Cara É três letras A Amor Amor Não é cara Amar Amarei Cara Como assim velho Professora Arroz Mano O cara botou arroz Água Pokémon Sei lá mano Pokémon Véi Bola A bola A bola Abrir Abrir Caraca mano A Sei lá mano Capturar Cara Tá muito difícil Isso mano Mano Não sei o que que é isso Véi O que que era O que que era Aquela palavra mano Primeiro um Pokémon Tá ligado Gente o que era aquilo Véi É um Pokémon Gente Galera Eu não Eu vou encerrar por aqui Um salve a todo mundo Que participou Vou mandar Manda um salve Aí gente Mano Eu pedi pro pessoal Mandar um salve Que eu vou encerrar Aqui ó Bonitamente Quem não entrou Não sabe de nada Tá ligado E Extraterrestre É Extraterrestre mano Ah Eu vou dar tchau pro pessoal Então era isso Deixa teu like Valeu Falou E até